Você compra o seu computador e... E ganha um ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa para você, que é de outra cor? Tem de outra cor, tem verde aqui para você. O importante é o sabor do ovo de Páscoa que você vai levar e, claro, o preço que você vai pagar no seu computador, certo? Com certeza. E pode fazer o financiamento com a primeira, sem entrada, com a primeira para 60 dias, Joel? Isso mesmo, a primeira para 60 dias. Vou começar falando do AMD K6 II. É um super pacote do AMD K6 II 500 com 64 MB de memória, a velha de 10 GB, monitor de 14, completo, com impressora Xerox 8C mais estabilizador e a mesma Itaúba. Quanto? R$ 1.459,00 à vista. R$ 1.459,00 à vista. Eu quero fazer o financiamento. Pode fazer, hein? 24 parcelas de R$ 99,37. E a primeira? Primeira para 60 dias. E aí você vai e leva o ovinho para casa. Ovo de Páscoa. Com certeza. O Coelhinho pintou aqui na Startup Filter. São duas lojas que participam da promoção aqui. que você vai pagar em 3x e 5 juros se você quiser, tá? Mas a primeira vamos falar do... NoBreak. 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 650 VA. Apenas R$ 199,00. Repita. R$ 199,00. E essa é a vista? A vista. Agora esse computador aqui? É a super promoção da Startup. É o 213-933. 933. Com 128 MB de memória. HD de 20 GB. Monitor de 15 polegadas LG multimídia. Quanto? R$ 1.899,00 à vista. Ou 0,00 mais 24. E R$ 124,00 e R$ 129,34 centavos. E a primeira? Para 60 dias. E leva o ovo. Se você quiser fazer em 3x sem juros, pode fazer esse aqui. As lojas participam da promoção. Somente Tatuapé e Santana. Santana Alfredo Pujol. Número 1101. Telefone 69772699. E tem também no Tatuapé? Na rua... Coelho Lisboa. Número 27. E o telefone? 2183960. Comprou um computador? Na Startup Filter ganha o ovo. Então não perca, vem. Vem. Tchau. Tchau.